Tudo bem com vocês, né? Bom, eu estou um pouco melhor, graças a Deus. E hoje eu vou gravar pedidos, o hino 394. Velocidade também, né? É 80, por ser mínima. Tudo tranquilo, né? Muito lindo o hino. Dá uma olhadinha na escrita dele. É assustadora. Então, vamos desbravar esse hino. Dois sustenidos na armadura de clave. Quem são sustenidos? Fá e o dó. Todos os fá, todos os dó são sustenidos. Por ter dois sustenidos, qual que é o nome da escala maior dessa tonalidade aqui? Com dois sustenidos, é ré maior. Quatro por quatro, quatro tempos. Subdivisão binária, oito movimentos, unidade de tempo a ser mínima, unidade de compasso a semibreve. Esse hino inteiro, ele é cheio de taif, 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 taif. Cuidado. Quando se trata de estudo, dá pra fazer chocolate, chocolate, que vai ficar exatamente dessa forma, ó. Opa, cadê? Assim. Su-еди-sô-cô-lati, chocolate, 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 chocolate... Legal. E se for linguagem rítmica? Ótimo. Muito lindo ouvindo, né? Vamos traduzir isso? Vamos cruzar primeiro com a mão direita, que é mais fácil? Mais fácil por quê? Porque ler só o soprano é muito mais fácil de quando se ajunta as mãos, né? Então, ó. Cuidado pra não fazer isso aqui, ó. Tá errado? Como que é, então? Taif, 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 ta 3 e, 3 e, 4 e, 1 e 2 e, 3 e, 4 e e, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e e, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e e, 1. O que é difícil? Articular o dedinho, né? Ó, ó. Ó o dedinho. Um, dois, três, quatro, e, um, e, e, dois, e, e, três, e, quatro, e, e, um, e, e, dois, e, e, três. Então, cuidado com essas pontuadas. Um, dois, e, um, e, e, dois, e, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, um, e, e, um, e, dois. Quando a gente ouve essa batida, tá, e, fi, tá, e, fi, tá, e, fi, tá. O dedo, o que eu errei? O dedo, o dedo. Olha como que vai ficar o metrônomo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Como vai ficar pontuada? Vamos fazer a mão esquerda. Ré, fá. O ré com o dedinho não solto mais, hein? Ó. Perceberam? O dedinho não soltei. De novo. Esse é o primeiro sistema inteiro. 1, 4, 1, 3, 4. E, 1, 2, 3, 4. Dô lá. 4, E, 1, 2, 3, 4. Ó. 2 e 4. E, ó. De novo. Repete. Vem pro dedo 4 e no ré. Ré, mi, fá, sol. 1, 2, 3. De novo. 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, 3. 4, E, 1, E, 2. Opa. 4, E, 1, E, 2, E, 3. Ex vine lá. Ó, de novo. 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, E, 4, E, 1, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, E, e 4, e, 2, E, 1, 2, E, 2, E, 3, E, 4, E, 2, E, 3. Esse detalhe do tenor, depois da introdução, muito bom, viu? Pra não falar outra coisa. Quatro, um, e, dois, e, e, três, e, quatro, e, um, e, e, dois, e, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, um, e, dois, e, dois, e, três, e, dois, e, dois, e, seis, e, dois, e, três. Pausa Um e Aqui, tem um detalhe Vou começar com o dedo 2, porque o dedão vai ter que vir pro ré, ó De novo, ó Um e Dois e E3, por quê? Eu não vou segurar o tenor É nessa região aqui, ó, comecinho do coro De novo Um e Dois e E3, 4 e Um e Dois e E3, 4 e Um e Dois e E4 e Um Quatro e Um e Dois e E3, 4 e E1 e E2 e E3 Quando E1 e E2 e E3 Ó Ou seja, a nossa última Aqui a segunda folha do último sistema Também é maravilhoso depois da fremata Um e Um e Um e E2 e E3 e Põe o dedão aqui rapidamente, vem aqui, ó Põe o susto de novo Um e E2 e E3 e E4 E1 e 1 e E2 e E3 e E4 e 1 e E2 e E3 E Essa é a nossa esquerda Vou colocar o metrônomo Essa é a velocidade mínima Isso é uma introdução, hein, gente? E1 e 1 e E2 e E3 4 e 1 e 2 e E3 E E4 E1 e 2 e 3 4 e E1 e 2 e E3 4 e E1 e E3 4 e 1 e E2 e E E3 E Opa! 1 e E 2 e E E3 E 4 e 1 e E 2 e E E 1 e 2 e 3 4 e E E E E E 4 e 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 4 e 1 e 2 e 3 2 e 3 4 e Você viu que pegar o dedo de lenda errado? Dá a nossa consequência. Então, aqui, ó. Cuidado, senão já ia errando. Essa é a nossa mão esquerda. Olha as mãos juntas como vai ficar. 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 Nossa, depois da introdução, nada facilita. Quatro, um, e, de, 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 de. Antes do coro, movimenta demais esse tenor. Essa introdução. Vem lá. Óioi, óio, no casilado, no cuidado Amém.